Só que dois pezinhos de amora, pô, grossa, né, grande, já, pô, como se fosse uma arvorezinha que a gente queria assim, né, mas elas estão meio sofridas. Elas vieram lá de Belo Horizonte, lá da Lotus Passagir. Ah, como é que ela é grossa, igualzinho uma árvore mesmo, que o meu dedo, o pé dela, ó, aí, como é que ela é grossa, linda, coisa linda. Mas ela tá meio sofrida, eu botei ela, botei ela no sol, um tempo atrás, ela recalmou do sol, aí, já veio também, logo em seguida, veio esse negócio de frio aí, as folhas, ó, começam a enrugar tudo. Aí, ó, se alguém souber também o que é isso aqui, ó, uns negócios meio branco, meio claro, assim, embaixo dela, aqui, ó, das folhas que tá dando algumas manchadas, algumas manchas brancas. Enfim, mas aí, o que eu vou fazer, ó, tô deixando o galho dela crescer, vai jogar pra fora da rede ali, pra ela ficar toda no sol, vai ficar bonitão, como se fosse uma parede de amora, sei lá. Quando tá lotada, vai, vai, vai dar bastante. Quando eu comprei, eu pedi a amora portuguesa, né, porque, ó, aqui, ó, o manchado que eu tô falando, não sei o que que é isso, rapaz. E quando eu passo o carro da bordalesa nele, ela chia pra caramba, fica toda amarelada, não sei por quê. Enfim, aí, quando eu comprei, eu pedi a amora portuguesa, aí, a menina falou que era portuguesa, né, mas tô achando meio grande essa escolha pra ser portuguesa lá em casa, que portuguesa é aquela que, porra, produz pra cacete, né, tal, lá em casa, a gente tem uma amorinha lá na casa do meu pai, que é uma amorinha pequenininha, né, mas portuguesa mesmo, que é azedinha e tal. Essa aqui não produziu ainda não, chegou, tem menos de um ano aí, mas ela veio podada, então, tem que dar um tempinho pra ela se recuperar aí, aí, agora, também no outono, né, no outono que ela não vai, não vai coisar mesmo. Mas vamos ver, vamos ver aí, depois, quando ela der, eu prefiro a portuguesa, porque como ela já é uma árvorezinha, né, aí, ela vai dar muito. Amora, né, sendo a portuguesa que a quantidade, porque a portuguesa dá, quando é árvorezinha, assim, é uma coisa absurda. Aí eu queria que ela fosse portuguesa pra fazer uma gelé, que tem uma quantidade boa, né, aí, mas se for italiano, também tá bom. Que aí é mais gostosinha, mais docinha, tem uma amoreira italiana aqui na frente de casa. Então, se for italiano, também tá bom, é melhor pra comer. Ó, tá vendo essas manchinhas? Triste, rapaz. Embaixo da folha da amora, que fica no sol, fica, que fica na sombra, fica. Pode ser até o mesmo bicho que tá na araçá e na quincã, né, porque, né, os três tão perto, um lá da outra. Vamos ver, depois eu vou mostrar os outros pés de amora que tá lá no resto do pomar lá. Tchau, tchau.